Tio Fer já cortou a grama lá da frente Agora ele tá cortando tudo aqui do fundo, ó Olha aí, gente Olha a terreira Aí depois eu vou te falar Lavar aqui, né? Depois tem que lavar algumas coisas que tá ali também, ó E a nininha tá aqui Já foi uma amoretinha de mamãe, filha Gente, tava lá na minha mãe Cheguei agora, pouco Vou dar uma organizadinha aqui na casa Gente, que cabelo é esse? Pessoal Meu cabelo cresceu demais Vou colocar vocês aqui Eu vou dar uma organizada aqui A louça, na verdade, já tá lavada Eu já estendi também um pouco da roupa Falta estender mais um pouquinho E eu acho que eu vou passar um paninho aqui no chão, gente Vou tentar passar um paninho no chão Nem que eu tenha que parar, sabe? Vou passar um paninho no chão Vou passar um paninho no chão Porque o Fer já lavou tudo ali no fundo Ele lavou a área gourmet Cortou a grama Já lavou a frente Então o banheiro também Os banheiros estão todos limpinhos Eu não vou lavar hoje Esse banheiro aqui eu só vou passar um desinfetante, sabe? Vou jogar um desinfetante ali no vaso Então acho que eu vou passar um paninho aqui E já vou arrumar o almoço Porque já é quase a hora de buscar o pé na escola E eu nem sei o que eu vou fazer de comida na minha realidade Mas eu vou ver alguma coisinha ali pra fazer Então agora eu vou passar um paninho aqui no chão Vou colocar aquela roupa lá pro sol E já vou estender também as outras que já bateu E já vou colocar mais um pouquinho de coisa pra bater também Tá bom? E a tarde eu tenho ultrassom E eu vou gravar pra vocês, gente Quero saber quantos quilos que a Manuela tá Tô mega ansiosa Porque eu não tava comendo, gente Não tava comendo Meu Deus, assim Nossa, eu tô me esforçando pra comer Eu trouxe até um pedacinho de queijo ali agora Da minha mãe Nossa, eu tô me esforçando bastante pra comer mesmo Tá bem difícil, sabe? E ela precisa se alimentar, né? Só que faz três dias que eu tô comendo bem, sabe? Tô jantando Tô almoçando bem Então faz uns três dias Eu nem me pesei Porque eu me peço só desanima Porque eu só emagreço, entendeu? Mas é isso, gente O que eu vou falar pra vocês Vou gravar as coisinhas da Shen amanhã, tá? Não deu tempo Final de semana as coisas da Shen E as malas maternidades, tá bom? Então é isso Vou usar esse produtinho aqui pra limpar a casa Que eu amo, gente A casa fica brilhando O chão fica impecável Ó, a louça tá lavadinha, ó Tá vendo? Então tá tudo limpinho por aqui O lixo eu já coloquei ali pra me colocar lá na frente A roupa eu vou colocar lá no sol Né? Então só vou dar uma ajeitadinha aqui Tirar umas coisinhas aqui em cima do balcão E vou passar um paninho nessa mesa Dar uma chacoalhadinha no tapete Colocar a... Ali, né? A manta certinho no sofá É uma organizaçãozinha básica, entendeu? Dar uma organizada aqui no quartinho do Pedro também Recolher alguns lixinhos E passar o paninho no chão, tá? Tá bem facinho Então bora lá Tchau! Gente, eu indiquei pra vocês esse produtinho, né? Ó, que ele é maravilhoso Ó, vou deixar um aqui nesse banheiro E tem um no outro lá Daí a hora que acabar eu passo pra lá Gente, ele é quatro e pouquinho Tem várias meninas que compram ele Que falou que é muito bom Gente, ele é muito bom E super acessível Olha, tem dois litros de produto aqui, gente Vocês tem noção disso Então eu vou Vou lavar o vaso Com esse pato aqui, ó Quem já usou esse aqui, ó Eu uso o roxinho Mas não tinha Mas eu gostei Porque ele é bem Ele limpa bem Então eu vou usar o pato ali Pra lavar o vaso Não viu não Que tá limpinho Eu só vou passar um pouquinho Vou deixar ali Um pouquinho De molho Aí eu dou descarga E depois eu venho Com esse aqui E coloco esse aqui Dentro do vaso, tá bom? Então eu vou fazer isso primeiro Antes de eu limpar o chão Aí eu dei esse molho agora Aí depois eu venho Dá uma esfregadinha assim E coloco esse aqui Música Música Will you let me down? Take it easy! A gente acha que não está sujo? Olha isso! Eu coloco o balde em cima de alguma coisa, gente, porque eu não consigo ficar abaixada. E eu estou bem disposta, gente, agora no final da gestação. Porque, meu Deus, eu passei apurada, hein? Não fazia nada. Passar um pano aqui na sala no quarto da pedra e eu vou fazer um arroz. E aí eu só perdi o feijão. E... Fazer uma mistura. Uma saladinha. Gente, eu amo esse piso. Ele é muito fácil de limpar. Se a gente vender a cara, tudo, né? Se a gente for botar a casa, eu vou pôr no mesmo piso. Ele é muito fácil de limpar. Meu Deus! Olha isso! Olha o brilho desse chão. Olha isso! Enquanto eu limpo o quarto do Pedro, aí seca aqui e eu ponho o tapete. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I know you never would admit But I can see through you Where do you go when your glass end up empty? Oh, I wanna know, won't you let me know Where do you hide when you leave me wasting? Oh, I wanna know Where will the lovers run the countdown? Tell me when to stop, tell me, tell me when to stop, babe Just keep on dancing like a night found Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down Lovers on the clock, I'll be ready when we go down O que é isso? 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 Olha aqui. Ó. Tudo cortadinho. Tudo limpinho. Os portão tá abrindo. Ó. Tudo limpinho. Tá essa descalçadeira aqui na porta que me irrita. Mas fazer o que? Mas ó, tá tudo limpinho. A nininha tá ali. Inox. E é isso, gente. Vou finalizar aqui que eu tenho que buscar o Pedro e depois fazer o ultrassom. Tá vendo? Oi, gente. Estamos aqui para ver a Nalu. Não é? Vamos ver a Nalu agora. E quantos quilos que ela tá? Pedrão. Não está mostrando a calcinha. Não está mostrando a calcinha. Ai, gente. O que é isso que ela tá aqui? Karma. Mariana, canta. Tá, doutor, eu sinto muita pressão. Agora é melhor que eu tô naqueles lá que você pôde. Tá, o que eu já fiz isso aí. Não é? Eu não tô aqui. Mas é uma coisa que eu te amo. Eu vou me tornar isso aí. E eu vou te ajudar pra vir aqui. Que eu me arrumar aqui. Eu tô legal! Só que eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô incrível. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui também. Eu tô aqui. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Oh no, I don't wanna be the one with answers Because I sure don't wanna know, which girl you choose And no, the thought of her being a private dancer Is just a little too much for me to chew But I'm like I say that I'm alright, but cry on the inside I wish you were my man Hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine But I'm scattered, scattered, and I cry When you're not around, because it matters, matters Dreaming of your kisses in the nighttime Knowing what I'm missing, but I'm still lying I say I'm doing alright, I'm flying But I'm scattered with you Em casa, nossa, eu tô com muito sono, muito sono mesmo E a Manuzinha tá tudo bem com ela, graças a Deus Já temos aí a data prevista Bem certezinha mesmo do nascimento dela Mas eu não vou compartilhar agora com vocês E ela tá também com o peso muito, muito bom Graças a Deus tá certinho E tá tudo certo, gente Graças a Deus Nossa, tô muito feliz Eu tô muito com sono Cansada, cansada, cansada Tô tendo muito sono agora no final da gestação Gente, não sei o que que eu tenho Né, amor? Nossa, o céu desceu Cadê o meu pé? Ai, Jesus Mas é isso Mas o quê? O que foi? Tá feliz? Mas é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau